Apaixonado pelas artes mágicas desde criança, começa a desenvolver ilusões ao assistir aos primeiros programas de televisão. Em casa, junto da sua família, começava então a querer fazer o impossível. Com cerca de 12 anos, desaparecia de um velho roupeiro que tinha em casa dos seus pais. A minha vontade de ser mágico era tanta que decidi procurar por minha conta. No Estoril, onde vivia com os meus pais, havia uma livra de Europa América e foi lá que encontrei livros na área das ciências ocultas, tendo de imediato começado a desfolhar cada página, onde lia cada palavra e cada frase, com vontade de aprender algo novo. Mesmo sem poder comprar esses livros. Quando chegou a independência, já em adolescente, os livros já estavam todos na minha posse e assim começava, junto de amigos e família, esta minha aventura da arte de criar ilusões. Entrei para a Associação Portuguesa de Ilusionismo pela mão de Rui Morgado, que me apresentou logo outro grande mágico português, Tifalco. E assim abriam-se cada vez mais portas. Foram estes os meus padrinhos na magia. E muito lhes devo pela aprendizagem e dicas, técnicas desenvolvidas e investimentos em vários cursos de magia do IMS International Magician Society, onde conheci centenas de mágicos da Norte a Sul nos encontros anuais. Com a entrada no chapitão, aos 20 anos, iniciei a atividade como artista de circo, ilusionista. Até aos dias de hoje, sempre a desenvolver, estudar, criar e a curtir e divertir no público. Consagrei-me igualmente como mentalista e hipnotista. Para além destes 20 anos sempre a criar espetáculos para empresas de eventos, hoje, sou meu próprio agente, promovendo e ainda contribuindo enquanto formador para outros futuros mágicos. Esperam-se para breve novas concretizações, que poderão ser acompanhadas tanto ao vivo como assistindo através da sua televisão. Acompanhe-me e revelarei tudo o que sempre quis saber.